Fala galera Kikin, fala é o Hbson, e bom galera vamos lá então, hoje é segunda-feira, papo reto na área, beleza? Vai ter aí duas gameplays de fundo de 3v3 solo, como básico né, básico dos básicos. E bom, é o seguinte, no vídeo passado teve um cara que comentou pra me falar das vezes que eu me ferrei na escola, né, alguma coisa assim. Foi um comentário que mais teve like, pelo jeito vocês gostam de ver coisas falando da escola né mano, nunca vi, nunca vi coisa igual. Tá, deixa eu pensar aqui, as vezes que eu me ferrei na escola né, bom eu estudei em dois colégios né, beleza, particulares pra quem não sabe. E o que eu estudei até a quinta série, é o seguinte, o teto da minha escola era de isopor. Claro, não era só isopor e depois vem o céu, não, era isopor e tinha teto de zinco em cima. Aí nessa parte de isopor, cara, eu mais os amigos meus, a gente ficava jogando aviãozinho, e tipo o aviãozinho cravava, tipo, no isopor. Eu desjogava e ele ficava lá no teto. E tipo, os professores não gostavam, óbvio, não deixavam fazer isso. Mas quando os professores viravam pra escrever no quadro, era loucura, era tudo. E meus amigos a gente jogava aviãozinho. Mas não era todo mundo, era só eu mais uns três que jogavam. E teve um dia que eu joguei um aviãozinho, a minha professora de português lá, tem meio que aqueles cabelos bem grandes, sabe, encaracolada. E eu joguei meio que no sentido 45 graus, assim, no teto. Só que ele não chegou no teto, o aviãozinho. Ele passou do teto, digamos que ele tangenciou o teto, tipo, não chegou a cravar, e caiu bem no cabelo da professora. Sim, caiu bem no cabelo. Aí ela se virou assim, tava putaça, né? Isso foi na quarta série, acho. Aí ela tava triputa, né? Falou quem foi. Aí ninguém dedurou ninguém. Só que tinha um carinha lá da minha turma, que ele era meio que, X9, né? Porque eu chamava, nem sei se existe esse apelido ainda, X9. Que ele dedurava. Tipo, ele dedurava, tá ligado? Aí ele falou que fui eu, mano. Aí eu me lembro que eu me fudi, eu fui lá na coordenadora, daí ela me xingou. E daí depois da aula eu tive que pegar a vassoura e tirar os aviãozinhos do teto. E daí chamaram meus pais lá, mas o meu pai, ele me xingou, mas nem tanto. Minha mãe me xingou um monte. Mas aí foi isso, né? Aquela vez. E teve uma outra vez que, um dia antes das séries de julho, no meu último ano daquela escola, eu tava na quinta série, foi o dia que, nossa, mano, cara, eu nunca ataquei tanto avião na minha vida. Tava assim, eu cravei 57 aviãozinhos no teto naquele dia. Foi um dia antes das séries de julho. Foi bem no último dia. E eu me lembro que a professora tava olhando, sei lá, ela só não tava dando bola, tá ligado? Aí no final ela dedurou nós lá pra coordenadora. E meus amigos, a gente ficou... Eu juro, a gente ficou uma meia hora depois da aula lá, tirando os aviãozinhos. Não foi só eu, foi eu, mas dois amigos. A gente ficou lá meia hora tirando, porque era muito... Não, o teto tava cheio, mano, né? Tava cheio de aviãozinhos. E a gente teve que limpar tudo. Eu e mais dois amigos meus. E teve um amigo meu lá que se safou lindo, né? Ele tava tacando e a professora simplesmente não dedurou ele. Sei lá, mano. É porque ele ia bem nas notas, sei lá. Ela gostava dele e eu tenho certeza que ela viu ele jogando. Só que não falou que foi ele. Aí só eu e mais dois amigos lá que tivemos que pagar o mico. E basicamente fora do aviãozinho não teve muita coisa. Teve uma vez que eu briguei com a minha professora de matemática. Na... Foi no segundo ano do ensino médio, né? Que no meu caso eu... Eu já falei que o professor de matemática não precisava de mim, né? Eu sentava meio que lá na frente... Algo ou contra. Eu sentava meio que lá na... Lá na frente, tá? Mas isso não importa. Ela tá explicando o conteúdo dela, né? Aí eu peguei e virei pra trás e pedi o apontador emprestado. O apontador. Ela parou... Não, ela simplesmente parou assim. Olhou assim pra mim. Falou. Tu tá começando a aula inteira. Se tu gostar mais uma vez, tu vai pro... Pro coordenador, no caso, né? Que chamavam de... De Mauro. E daí eu fiquei... Eu fiquei puto, mano. Na hora eu fiquei putaço. Mas eu não xinguei tanto como eu deveria. Eu falei, eu só pedi o apontador emprestado. E ela falou. Ah, mas tu tá começando a aula inteira. Aí eu falei. Eu não falei nada. Aí ela falou. Se tu responder mais uma vez, tu vai lá pra coordenação. E eu fiquei tipo... Que, meu? Mas que tipo de demência, cara? Eu fiquei... Não, sério. Aquela hora eu fiquei muito puta. Eu podia muito bem ter... Ter xingado ela. Porque ela tava totalmente errada, mano. Eu só pedi o apontador lá. Aquele dia eu fiquei puto. Cara, por muito pouco que eu não levanto e saio da sala. Mas eu não sou de fazer dessas. Eu não sou muito de... De me estressar. Mas, né? Não, eu não me ferrei nada. Mas, tipo... Aquela vez foi bem... Ah, mas foi chato. Tá ligado? Sabe quando você faz uma coisa e a pessoa tá errada aí? Só porque ela é autoridade. Porque, digamos que... Se ela fosse lá no... No... No coordenador. Quem ia se ferrar ia ser eu, não ia ser ela. Porque no intuito deles o professor sempre tá certo, né? Mas não é bem assim, não. O professor pode estar certo até uma certa idade dos alunos que eles não têm muita consciência. Tipo... Sétima série até vai no máximo. Mas depois os alunos já sabem o que é certo e o que é errado. Então... O professor não tá totalmente certo em todas as coisas, né? Não, não. Aquele... Nossa, mano. Aquele dia, velho. Tive pesadelo com o professor de matemática. Tava puto. E... E ela odiava eu, cara. Ela me odiava. Simplesmente isso. E teve uma vez que a professora do espanhol... Tipo... Eu sentava lá na frente, não tinha o mundo da escola, né? Literalmente lá na frente mesmo. Aí... Ela mandou eu responder uma... Uma questão, né? Do livro. Aí eu falei que não, porque eu não sabia. Eu não tinha feito, né? Aí ela parou assim. Ela se escurrou na parede, no quadro, né? Onde eu assim pra mim e falou... Guilherme. Meu nome é Guilherme, tá? Pra quem não sabe. Guilherme, tu não gosta de mim, né? Eu fiquei tipo... Eu olhei assim pra minha colega do lado. O que que ela tá falando, mano? Eu só não quis responder a pergunta e ela já mete essa. Tu não gosta de mim, né? E eu fiquei tipo... Que? Como assim? Eu só não respondi a pergunta. Ela parou. Ela ficou uns 5 minutos explicando. Dando lição de moral lá. E... Em vez de continuar a aula, Eu só não quis responder a pergunta. Não é que eu não quis responder. Eu não sabia. Não tinha feito. Aí ela... Vai lá e fala aquilo. Não dá pra entender. Às vezes, né? Tá louco. Eu tava tudo de boa. Só falei... Ah, não. Eu não sei responder dela. Ah, tu não gosta de mim. Eu vou fazer o quê? Eu não falei nada. Só fiquei olhando assim com uma cara de tacho assim pra ela. Tá? Beleza. Vai nessas. E bom. Acabou ali a primeira partida. Os caras deram forfeitos certo. Eu fiquei triste porque o gravador... Eu botei pra parar de gravar no final da partida. Aí meio que cortou tipo os rankings, tá ligado? Mas eu não upei, tá? Eu ganhei essa partida, mas eu não upei. Aí essa partida aí eu peguei dois grand champs em cada time. Mas não tem problema. Bom. E... Não. Com certeza tem mais alguma história. Só não tô conseguindo lembrar. De... No meu outro colégio. O primeiro que eu estudei até a quarta série. Até as quinta, desculpa. Foi... Foi onde eu mais fazia merda. Porque aquele colégio meio que era... Era várzea. Sabe? Era várzea. Só tinha meio que trabalho e... Trabalho... Trabalho... Não tinha prova, sabe? Não era avaliado em prova. Era só trabalho, basicamente. Então era bem de boa pra passar de ano. Por isso que eu não me preocupava. Eu só zoava e eu passava. Mas acho que era mais isso. Por causa dos aviãozinhos que eu me ferrava. Porque eu era um... Acho que o que mais jogava aviãozinho na minha turma era eu. Eu e um amigo meu. Tinha um amigo meu que ele só fazia aviãozinho. Ele era cara quem fazia aviãozinho. Ele fazia os mais afiados da porra toda. Mas ele não jogava. Não sei porquê. Ele fazia pra dar um arsenal pra nós. Mas era bem da hora. Eu curtia. Eu curtia. E daí quando eu fui no outro colégio era mais sério, né? Mais difícil. Tinha que puxar um pouquinho, mas... Não era nada demais também. Não era muita coisa pra se puxar, né? É, de história de... De se fer... É que nunca fui muito de ir pra direção, esses negócios aí. Eu conversava bastante. Era muito conversar, mas de... Se ferrar. De chamar meus pais. Foi aquela vez do aviãozinho. Teve uma vez que... Ah, é. Teve uma vez que eu fui xingado também porque eu conversava muito na aula. Isso foi na sétima série, acho que foi. Oitava, oitava. Foi na oitava. Mas não foi muita coisa também. De brigar assim, não. Eu nunca briguei. Literalmente eu nunca briguei assim na escola de dar soco. Saco? Eu não era disso. Tanto é que eu iria apanhar. Então eu nem me metia. Era bem de boa. No meu... Na minha primeira semana... Não é história de se ferrar agora, mas é só uma historinha básica. Na primeira semana que eu tive na minha escola, que eu entrei na... Na sexta série. Primeira semana de aula. Eu me lembro que... Não, foi no meu primeiro... Não, segundo dia de aula. Foi na primeira semana, é lógico. Eu tava na aula de artes, né? Aí eu me lembro que eu derrubei tinta. Eu derrubei tinta. A gente tava lá no pátio, né? Eu derrubei tinta assim lá no chão. Um monte de tinta. Aí a professora falou. Ah, vai lá na coordenadora tal lá. Pegar o pano. Aí, tá. Eu nem sabia onde é que ela tava. Porque era o meu segundo dia. Eu não sabia porra nenhuma lá. Aí lá eu demorei uns minutos pra caçar ela. E eu achei. Aí ela falou que o pano dela... Não. Eu achei incrível. Aquela escola só tem um pano, eu acho. Ela falou que o pano tava com a professora que tava na sala tal. Turma tal, né? Aí tá. A professora tava na turma do primeiro ensino médio, né? Tava na sexta série. Aí eu fui lá. Demorei pra... Fiquei uns cinco minutos na porta até tomar coragem pra... Pra bater na porta pra falar com a professora na frente de toda a turma, né? Porque eu era uma criança lixo. Aí... Aí eu bati na porta. Aí um aluno abriu, né? Aí eu olhei assim pra professora e falei. Ah, onde é que tá o pano, né? Aí ela falou. Ah, tá lá com a coordenadora. Aí eu falei. Aí eu não falei nada. Eu falei, tá. Aí eu fiquei pensando. E agora? Eu fui na coordenadora. Ela falou que tava com a professora. E a professora falou que tava com a coordenadora. Aí sorte que eu achei uma faxineira lá no meio. Ela deu um pano pra mim, mano. Porque eu não sei. Eu acho que essas coordenadoras e a professora aí não tem pano. Simplesmente tavam me trolando. Acho que queriam zoar com a minha cara. Aí a faxineira foi lá. Me deu um pano. Até me ajudou a limpar, né? Aí foi de boa. Mas aquele dia lá tava muito perdido. Eu tava zonzando na escola. Eu nem sabia de nada da escola. Era o meu segundo dia. Eu não sabia onde era a coordenadora. Eu não sabia onde era nem a minha sala direito. Eu sabia. Aí eu tava mais perdido que tudo lá. E as professoras me trolando, né? Eu só de boa. Na minha outra escola também. Eu já tô mudando de escola toda hora. A primeira que eu tive. Tinha um negócio de ajudante do dia. Era tipo assim. Acho que foi até a quinta série isso. Todo dia tinha uma pessoa que. Era por hora de chamada, no caso. Uma pessoa que tinha que ajudar o professor. No caso, vai na coordenação pegar pano. Não sei o que. Cara, e era incrível. Não, era incrível demais. Todos os dias tinha um ajudante do dia, certo? E quase nenhum dia o ajudante do dia precisava fazer alguma coisa. Ele não fazia nada. Quando era eu, o professor precisava de tudo. Precisava de papel. Precisava de pano. Precisava de tinta. De bombril. De sei lá, mano. Precisava de tudo. E eu tinha que sempre ficar lá buscando. Não falar que eu não gostava. Até que era legal. Porque ficava saindo da sala. Indo lá buscar. E eu gostava. Mas era incrível. Era só no meu dia, mano. Parecia praga aquilo lá. Meu dia parece que é trabalho Picasso, entendeu? Vai ter que usar tudo. E eu ficava louco, mano. Basicamente isso. Minhas histórias de escola. Eu não posso lembrar tudo de uma vez só. É meio difícil. Já que faz um tempinho. Não. Eu saí da escola em 2015, mas. No caso. Faz um tempinho já que dá sétima, sexta série. Então eu não sei se eu vou lembrar de tudo. Então, né. Vocês estão ligados, né. Então foi mal sim. Minha história foi meio fraca aqui. Porque eu nunca fui aquele cara super zoeiro. Eu gostava de zoar, mas era aquele zoeiro. Digamos que o discreto, tá ligado? O professor não xingava tanto. Era aquele lá mais secundário da história. Ah, tem as histórias das canetas também, né. Mas isso é básico de todo mundo. Eu começava o ano e eu nem comprava caneta nem lápis. Porque eu sei que ia acabar com uns 10 no final do ano. Porque eu era um daqueles que sempre achava lápis, achava caneta, roubava. Não, eu não roubava, logicamente, né. Eu pegava do chão e ficava pra mim. Bom, é isso aí, galera. Acabou aí a segunda partida. Mano, olha que absurdo, velho. Olha que absurdo. Eu perdi não sei quanta divisão. Eu caí, tipo, eu ganhei antes e não pei merda nenhuma. Aí eu perdi e caí tudo. E olha que tinha diamante 2 e diamante 1 na minha partida. Tá beleza, Rocket League. Me trola mais. Caí pra Platina 2 e Divisão 4. Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de papo reto. Deixem assuntos aí pro próximo vídeo, né. Vocês estão ligados. Aqueles assuntos maneiros. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like que motiva bastante. Então é isso aí. Se vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui. Salve para o Firefish, Francisco Brandão, Dennis Creative, Killer Youtuber BR, Foxer 458TM, XL, Gameplay BR, Zestrite, Vitro Salgueiro, Mysterio ZX, Zouk, Leap, Playgame 201, para o Zotrion, Igor Rocha, Leonardo Camilo, Zepupo, Digas VR, Indian Gamer, Spoleto Oliveira, Nathan Effects, Eric Segawa, Marcos Gamer e para o Dudu Games. Então é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Falou.